Oi gente, Mojuba. Então, esses dias eu atendi um cliente meu e ele disse que antes de começar a consulta, ele queria explicar a situação dele através de um relato, certo? E esse relato desse cliente era que mesmo ele fazendo todas as firmezas, mesmo ele fazendo tudo o que tinha que fazer em relação aos eixos dele, né? Que ele sabe quais são os eixos dele, não estava encontrando e nem tendo resultado. Ele investiu, né? Em eixu, né? Mas eixu não trouxe resultado pra ele. Inclusive, ele se inscreveu nos cursos aqui, tá? Do canal. Quem tem interesse em participar dos cursos, tá? Que eu dou aqui no canal, é só você clicar em seja membro, tá? Aqui embaixo, na sequência, escolher o grupo aprendizes. Nós já temos o curso Cuide de Eixu em Casa, nós temos o curso Cuide de Pombagina em Casa e agora nós vamos pra pegadas mais, vamos dizer que profundas, né? No sentido de que se você já sabe quem é eixu, agora você tem que saber a identidade de mais a fundo. Nós vamos começar com o curso de Tranca Rua, tá? Eu convido você pra assistir a aula inaugural, tá? Mais informações, acompanha a comunidade e as lives aqui. E aí o que acontece? Ele se inscreveu no curso, né? Ele estudou, continuou investindo, né? Na fé dele. E ele não teve os resultados, né? Então, ele veio conversar comigo. Será que eu acendi errado? Será que mesmo você me ensinando isso não é pra mim, entendeu? O que que tá acontecendo, né? Eu joguei e vi as questões de vida dele e então veio a pergunta que na minha concepção foi a pergunta crucial, tá? Para que não só ele, mas qualquer pessoa que me procure, né? Pra buscar ajuda com o Eixu, porque a ciência que é Eixu, os jogos são com Eixu, a ajuda e auxilia com Eixu. E a gente pôde perceber algumas faltas ali, né? E essas faltas realmente precisam ser entendidas pelo público, precisam ser absorvidas pelos seguidores e cultuadores de Eixu. O que eu vou falar aqui é uma coisa que até eu também tive que entender, eu tive que compreender, sabe? Pra eu realmente conseguir ter algum alcance e até mudança na minha vida, né? O que acontece, gente, é que não adianta querermos, por exemplo, dinheiro se nós não temos, não mostramos pra Eixu quais são as opções disponíveis no momento pra que ele possa nos ajudar. Eixu é um facilitador, tá? Daquilo que você necessita, né? É um abridor de caminhos, tá? É um ativador de prosperidade, mas isso não significa que ele vai fazer cair no seu colo três empregos do nada. Não significa que ele vai fazer aparecer no toque do plim-plim, né? Ou no pó do pirim-pim-pim aí, sei lá, né? Pirim-pim-pim, sei lá como é que é o nome desse pó. Ou seja, num passe de mágica, como muitas pessoas que ficam sentadas no sofá o dia inteiro reclamando a vida, como eu já conversei com vocês em várias lives aqui, já falei desse tal, né? De querer, mas não correr atrás, né? Eixu, gente, não é esses santos milagreiros que vocês ouvem lendas de milagres que não aconteceu, né? No nosso agora, né? Tem só registros. Quem nos garante que esses milagres realmente, né? De fato aí aconteceram. Só o que nós temos de garantia são a oralidade, né? Tem milagres também que parece que não sei o que aconteceu, né? Com a humanidade. Eu acho que até a questão da fé, né? Ou alguns fatores do ser humano afastaram, de certa forma, certos tipos de manifestação divina, né? Da nossa atualidade. Mas, em questão, nunca vi um milagre relacionado a deixar alguém rico, tá? Milagres geralmente acontecem em relação à saúde, né? Curas, né? Milagres, eles se pautam mais nesse tipo de benefício. Uma coisa que, vamos dizer que pra aquele espiritual é o que importa. Dinheiro, você com saúde, você corre atrás. Na verdade, pessoal, o que eu tô tentando dizer é que quem mexe com o Eixu, quem quer a resposta de Eixu, quem quer a prosperidade de Eixu, tem que ser uma pessoa visionária, né? Tem que ser uma pessoa que encontra meios, né? Por exemplo, tem pessoas aí que querem ficar muito prósperas. Acho que depende muito também do tamanho da prosperidade que você quer. Tem pessoas que não têm esse desejo, né? De ficarem riquíssimas, mas querem ter um futuro bom, né? Um futuro confortável e promover isso pra sua família. Assim como pessoas que não se importam muito, né? Com o dinheiro, mas também querem mais estabilidade. Eu acho que depende muito do tipo de prosperidade que você quer. Eu acho que vai depender muito, né? Nesse sentido, tá? Mas uma coisa é certa. Assim como esse meu cliente, pra você, você que quer uma prosperidade grande, já fica sabendo que você também tem que ter meios pra isso. E quais seriam os tipos de meios? Bem simples, né? Investimentos, tá? Para que você alcance prosperidade, você tem que ser um investidor. Você tem que investir em você. Você tem que investir na sua capacidade e nos seus projetos. Exu vai ser um sócio aliado seu nisso daí, né? A imagem que vem de Exu na internet é que ele vai resolver todos os seus problemas com vela acesa e padê. E não é bem assim que funciona, né? Na verdade, na grande realidade. É, Exu vai ver o que essa pessoa tem que eu posso melhorar. O que essa pessoa tem nesse momento que eu posso fazer para ajudá-la a se melhorar. Né? É essa visão que eu quero que os meus seguidores e as pessoas que estão aqui acompanhando o trabalho que está sendo feito entendam que é assim que Exu trabalha. Exu não é santo milagreiro. Exu não vai fazer você ganhar na Mega Sena, né? Por exemplo, é uma chance em um milhão. Ou seja, não é uma sorte para todos, né? Embora algumas pessoas aí fiquem banalizando Exu nesse nível. Querendo dizer que quem aí fazer coisas para Exu vai ganhar, né? Vai ser sorteado, vai ser o ganhador. E não é assim que funciona, não. Você pode ver que os maiores empresários não ganharam na Mega Sena. Na realidade, eles investiram neles. Eles investiram nos projetos deles. E eles acreditaram, eles confiaram naquilo que eles estavam investindo. Essa é uma outra questão. Você tem que confiar. Você tem que acreditar que aquilo vai dar bom. Que aquilo vai acontecer. Porque é nisso que Exu vê realmente uma coerência, né? Exu, ele é um avaliador. Ele é um analisador da pessoa que está chamando ele. Que está trabalhando aquela energia, entendeu? Então, eu quero que vocês compreendam a partir de agora que há como ter prosperidade, sim. Desde que você invista, tá? Não existe pessoas ricas com uma renda só. Não existe pessoas prósperas sem esforço. Sem, primeiro, investir no material. E a parte de energia, a parte espiritual, é entregar nas mãos de Exu. Eu espero que tenha aí ficado, né? O conceito de Exu tenha ficado entendível aí pra todos, né? Que Exu não é só passezinho em terreiro, né? Que Exu não é só o amiguinho que você acende todas as sextas-feiras e que você fala que você ama, né? E que está ali só de enfeite, só pra você chegar na internet e dizer Oi, eu sou o Cicano de Tal e eu tenho o Exu Tranca Ruas. Ainda solta um risinho. Exu vai muito além disso. O cuidado com Exu, o culto de Exu, é um culto de prosperidade e caminhos abertos, desde que você também esteja pronto pra investir em você. Pense nisso. Exu.